John Ítalo de Lima Mesquita. Esse é o nome do homem que estava foragido da polícia, acusado de estelionato em Presidente Dutra. De acordo com informações da Polícia Civil, John Ítalo era proprietário dessa loja que fica aqui no centro de Presidente Dutra. A polícia informou ainda que o golpe acontecia da seguinte forma. Ele vendia a mercadoria abaixo do preço do mercado, mas não a entregava. Depois de dar um golpe de mais de 100 mil reais, ele tomou o rumo desconhecido. Ele era empresário aqui, ou se passava por empresário, deu golpe em várias pessoas, mais de 100 mil reais em golpe, ele praticou aqui em golpes. Foi embora, fugiu daqui, achando que ficaria impune. Foi feito um trabalho investigativo intenso, né, sobre a presidência do delegado Marcos Vinícius, aí do primeiro DP, com toda a equipe da regional. E foi pedido a prisão desse indivíduo, né. Após fazer várias vítimas, o acusado fugiu da cidade e foi localizado no estado da Paraíba, onde, segundo a polícia, estava aplicando o mesmo tipo de golpe, já aplicado em Presidente Dutra. A partir desse momento, a partir da prisão dele, que foi decretada de imediato pelo Poder Judiciário, começou, começamos a fazer levantamentos sobre o paradeiro dele. E esse indivíduo já estava na Paraíba, também mexendo com o material de construção e também, provavelmente, iria aplicar os mesmos golpes, né, sempre vendendo abaixo do mercado, tudo aquilo. João Ítalo foi preso pela polícia no último dia 1º e agora responderá pelo crime de estelionato no mesmo estado onde foi preso. Ele está respondendo por vários crimes de estelionato aqui no município do Presidente Dutra, né. O inquérito está sobre a presidência do doutor Marcos Vinícius, do primeiro DP. Ele já está em conversa com a delegacia lá da Paraíba para ouvir o interrogatório, fazer o interrogatório do indivíduo, e assim como realizar outras diligências lá, né. Então ele responderá por esses crimes, já se encontra preso e à disposição da Justiça. Perguntado sobre se as pessoas poderiam ser restituídas com os valores que perderam para o estelionatário, o delegado informou que isso é uma questão futura, que só a Justiça pode decidir. Agora só não há Justiça, né, isso é o final do procedimento. A Justiça vai, que irá decidir, indenização ou outras questões, né. O trabalho da polícia é esclarecer os fatos e provar, materializar toda a prática criminosa que ele perpetrou aqui no Presidente Dutra, o que está sendo feito a contento. E aí o inquérito, a Justiça seguirá seu caminho normal, né. O importante é que esse indivíduo vai ser punido, foi preso e já se evitou com risco que ele praticasse outros golpes lá na Paraíba, já que estava no mesmo ramo, mexendo com o mesmo material de construção e segundo informações, a mesma prática daqui, vendendo, adquirindo por um valor e vendendo muito mais barato.